Nos últimos dias, o tema violência tem sido amplamente difundido no município de Caxias, no Maranhão, sobretudo por meio da internet, nas redes sociais, onde mencionam-se relatos de homicídios, assaltos, furtos, estupros, até crimes contra animais. Porém, as forças de segurança entre guarda municipal, polícia civil e militar têm feito suas partes no combate ao crime, bem como infrações e abusos de natureza delinquente, considerados de pequenos portes, apesar de essas corporações operarem com reduzido quadro de pessoal ou material, fato que é de domínio público. Por outro lado, as instituições policiais, na maioria dos casos, infelizmente, devido ao afrouxamento das leis, ficam, como diz o ditado popular, enxugando gelo. Investigam, prendem e a justiça solta. Não por culpa dos juízes, mas por força das leis. Ao mesmo tempo, a população sofre uma brutal sensação de insegurança, muitas das vezes alimentada por pessoas inescrupulosas ou devido ao repasse de informações falsas, a fim de causar pânico e terror. Em relatório divulgado na última segunda-feira, dia 25, o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Caxias, divulgou um balanço com o resultado de várias operações de combate ao crime, somente nos cinco últimos meses, 180 suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia e menos de 20% deste total foi encaminhado ao sistema prisional. Em quatro meses, houve casos de reincidências no acometimento de crimes. Há exemplos de uma mesma pessoa ter sido presa quatro vezes em três meses e já se encontrar solta. Diariamente, a polícia divulga a recuperação de carros e motos tomados de assaltos ou furtos. Somente neste mês de janeiro, 15 armas de fogo foram tiradas de circulação. Vemos, portanto, que as polícias conseguem atuar com eficiência, mas também precisam contar com a colaboração de toda a sociedade, inclusive denunciando atos criminosos. Não é razoável deixar que as ações de marginais cresçam. A partir do momento que pequenos focos são identificados, a polícia deve ser convocada para agir. E os cidadãos e cidadãs de bem devem ajudar a polícia no enfrentamento ao crime, seja de que natureza for. Sigamos em frente, com força e fé.